Quer saber onde estou, tô num bar bebendo Por que vim parar aqui, tô te esquecendo Sua vida já não interessa mais De hoje em diante, vou te deixar em pó Vou sair, vou beber, vou curtir, vou me divertir Vou ficar numa boa, tô solteiro de novo No meio do povo, tô ficando à toa Escapei da prisão, essa vida de cama eu não quero mais não Vou comemorar, vou virar madrugada Bebendo gelada, deixa a festa rolar Vou sair, vou beber, vou curtir, vou me divertir Vou ficar numa boa, tô solteiro de novo No meio do povo, tô ficando à toa Escapei da prisão, essa vida de cama eu não quero mais não Vou comemorar, vou virar madrugada Bebendo gelada, deixa a festa rolar Quer saber onde estou, tô num bar bebendo Porque vim parar aqui, tô te esquecendo Sua vida já não interessa mais De hoje em diante, vou te deixar em pó Vou sair, vou beber, vou curtir, vou me divertir Vou ficar numa boa, tô solteiro de novo No meio do povo, tô ficando à toa Escapei da prisão, essa vida de cama eu não quero mais não Vou comemorar, vou comemorar Vou virar madrugada, bebendo gelada, deixa a festa rolar Vou sair, vou beber, vou curtir, vou me divertir Vou ficar numa boa, tô solteiro de novo No meio do povo, tô ficando à toa Escapei da prisão, essa vida de cama eu não quero mais não Vou comemorar, vou comemorar Vou virar madrugada, bebendo gelada, deixa a festa rolar Beize99 trabalho cultur Province Essa vida é uma boa, essa vida que não... Vai ficar comemorar, só de lu verão lá Se esque figura você quer mais dizer Vamos pra ver tabaco,れ 볼as